RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os materiais que são condutores elétricos e também sobre os materiais que são isolantes elétricos. Mas antes de conversar sobre eles, é legal a gente conversar aqui um pouquinho sobre o que nós chamamos de corrente elétrica e também sobre a energia elétrica. É muito comum a gente ouvir falar sobre a energia elétrica e como ela é muito importante para todos nós. Afinal, muitas das coisas que utilizamos em nosso dia a dia dependem da energia elétrica para funcionar. Na verdade, qualquer coisa que a gente precise ligar na tomada ou que necessite de uma pilha ou de uma bateria só funciona com energia elétrica. Um exemplo é a tela que você está assistindo esse vídeo, que pode ser um monitor, a televisão ou ainda o celular. Todos esses aparelhos dependem da energia elétrica para funcionar. Mas como exatamente isso funciona? Bem, a gente primeiro precisa de uma fonte de energia, que pode ser uma bateria, uma pilha, ou até mesmo as grandes usinas de produção de energia elétrica, como as hidrelétricas. Mas vamos pensar aqui no mais básico para a gente entender essa ideia, tudo bem? Por exemplo, um pequeno dispositivo como controle remoto da televisão, um carrinho à pilha, ou ainda uma lâmpada de LED. Esses dispositivos precisam de uma fonte de energia, que nesse caso é a pilha. Então, eu vou desenhar a pilha aqui. Desse lado da pilha é colocado um fio de cobre, aí do outro lado do fio é colocado o dispositivo que queremos fazer funcionar, que pode ser o motor do carrinho ou até mesmo a lâmpada de LED. Bem, vamos ficar com a lâmpada de LED aqui, que é mais fácil de desenhar. Todos esses dispositivos possuem dois terminais, que são dois terminais onde a gente vai conectar os fios. Um dos terminais é chamado de positivo e o outro é chamado de negativo, tanto que a gente coloca o sinalzinho aqui de mais e o sinalzinho de menos, para indicar que um terminal é positivo e o outro é negativo. Aqui, colocamos o fio conectando o terminal positivo da pilha com o terminal positivo da lâmpada, que no meu caso, como eu já falei, eu vou usar a lâmpada de LED. Aí, eu também vou colocar aqui um fio de cobre conectando o terminal negativo aqui da lâmpada com o terminal negativo da pilha. Pronto! Ao fazer isso, a energia elétrica produzida pela pilha vai até a lâmpada e, com isso, ela vai acender. Mas como essa energia vai da pilha até a lâmpada? Bem, ela vai através de algo chamado corrente elétrica. A corrente elétrica, meu amigo ou minha amiga, é formada por pequenas partículas chamadas cargas elétricas. E essas cargas elétricas se movimentam ao longo do fio e circulam todo esse caminho. Ao fazerem isso, elas levam energia elétrica da pilha até a lâmpada. Aí, elas deixam essa energia na lâmpada final, é com essa energia que a lâmpada acende. Mas, aí, as cargas não ficam paradas ali. Elas continuam circulando o caminho e voltam para a pilha para pegar mais energia e, assim, levar novamente até a lâmpada. Bem, as cargas continuam fazendo isso enquanto a gente mantém tudo isso conectado. E, claro, que se tratando de uma pilha, em algum momento a energia dela vai acabar. Aí, quando isso acontece, as cargas param de circular esse caminho. Bem, isso aqui é só um exemplo bem simples para você entender como o processo funciona. Mas, eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Se a gente trocasse o fio de cobre por um pedaço de barbante ou, ainda, por um pedaço de borracha, isso funcionaria da mesma forma? Ou seja, a gente teria as cargas elétricas circulando pelo caminho e levando energia elétrica da pilha até a lâmpada? Bem, a resposta é não. Isso porque o fio de cobre é um condutor de eletricidade. E o barbante e a borracha são isolantes de eletricidade. Mas, qual é a diferença entre essas duas coisas? Os condutores de eletricidade são materiais que conduzem com muita facilidade as cargas elétricas. Dessa forma, a energia elétrica consegue ser transportada com mais facilidade através deles. Já os isolantes de eletricidade são materiais que não conduzem com facilidade as cargas elétricas. Dessa forma, a energia elétrica não consegue ser transportada com facilidade através deles. Por isso que os fios precisam ser feitos de materiais condutores, como, por exemplo, o cobre. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui nessa aula. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!